Esse é o Didi Paulinho que tá botando pra tocar Quando toca essa batida ela não para de jogar Então joga puta, treme sem parar A jogar nessa buceta pros criador Então joga puta, treme sem parar A jogar nessa buceta pros criador Então joga puta, treme sem parar A jogar nessa buceta pros criador Então joga puta, treme sem parar A jogar nessa buceta pros criador Tu não me queria e agora tá olhando Mas seu amigo que tá me botando Hoje foi na onda da balinha que ela se acabou Hoje foi na onda da balinha que ela se acabou Então vai joga, 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 joga nesse popô Então joga puta, treme sem parar Vai jogando essa buceta pros criador Então joga puta, treme sem parar Vai jogando essa buceta pros criador Então joga puta, treme sem parar Então joga puta, treme sem parar Pois criador, treme sem parar Vai jogando essa buceta pros criador Então joga puta, treme sem parar Vai jogando essa buceta pros criador Hoje foi na onda da balinha que ela se acabou Hoje foi na onda da balinha que ela se acabou Então vai joga, vai joga, vai joga, vai joga nesse popô Tchau 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 Tchau